23 de março que eu vi, 24, Nova Jerusalém, olha aí, a cena acontecendo, onde estão os cadeirantes? Olha aqui onde estão os cadeirantes, onde era pra estar lá na frente com prioridade, era pra estar lá na frente com prioridade, o pessoal reclamando aqui, ó. Cadeirantes, 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 grande reclamação aqui, por falta de organização, os cadeirantes, olha aí, os cadeirantes não são prioridade, era pra estar lá na frente, os cadeirantes, olha aqui, olha aqui, olha ali, olha os cadeirantes, incrível, desorganização total, aqui com os cadeirantes, o desrespeito, desrespeito com os cadeirantes. Esses cadeirantes já vão estar lá na frente, estão aqui atrás, total falta de respeito para com eles. Para a organização do evento, se preocupar com os cadeirantes, os cadeirantes estão, como é que vai ver uma cena lá na frente? Esse cadeirante tem que estar lá na frente, como é que vai ver uma cena? É um absurdo o que está acontecendo hoje, 23 de março de 2024, alô, organização do evento. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Total, os cadeirantes, olha. Os cadeirantes não têm a prioridade, que era pra estar lá na frente, né? Não está vendo nada. Olha, diz respeito que os cadeirantes estão aqui atrás, olha, a César está lá na frente. São os últimos a chegarem, não vão ver nada. Não vão ver nada, não tem cordão de isolamento, não existe cordão de isolamento, olha aqui. Infelizmente, muito desorganizado. Ai. Ok, 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 olha aí. Os cadeirantes estão lá na frente, na cena, não aqui atrás. Não estão vendo nada. Não é o sentido. Os cadeirantes não estão vendo nada. Alô, organização do evento, próximo ano. Oi, Descentos, meu pacuinho. A justiça de Pilatos condenou...